Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, amanhã dessa segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, agora são 8 horas e 45 minutos, e um céu praticamente sem nuvens, amanhã fria em BH e na região, mas um céu praticamente sem nuvens, as nuvens que temos estão lá, para o lado da Serra do Rolabouço, lá no fundo, parece que está bloqueando parte das nuvens, as nuvens ficam presas por ali, o pessoal de vez em quando gosta, mostra aqui a região, no entorno, as torres do Belvedere, vindo para cá, a gente começa ali a Serra do Corral, onde tem bastante nuvens por ali, região centro-sul de BH, e não sei se vai dar para ver hoje, a Serra da Piedade, devido às nuvens, vamos ver, ela ficaria por ali, está dando para ver lá o montinho, lá no fundo, a Serra da Piedade, o pessoal de vez em quando pede para mostrar o entorno, mas vamos entrando aqui na obra, hoje está corrido para mim também, se está corrido para mim, está corrido para a obra também, vamos chegando ali, parece ser vigas para o estacionamento, parecem ser aquelas vigas que ficam de maneira transversal, ali, entre os pilares, aquelas que já foram instaladas por ali, daqui a pouquinho a gente vai para lá, a grua estava se movimentando meio que loucamente ali, de um lado para o outro, então eu fiquei meio... receoso ali de entrar por lá, receoso não, fiquei com o cu na mão, vou ficar com frescura também não, porque ela se moveu de um lado para o outro ali, passei bem próximo, em algumas vezes, eu só vi depois que eu estava no ar, né, olhei, não tinha nada não, porque olhei, ela estava se movendo, ela tinha passado por mim ali, eu nem vi, vou entrando aqui na lateral, pela parte do estádio, as grus estão trabalhando aqui próximas, então tem que tomar cuidado, vou entrar por aqui, mas, cara, o que está me deixando meio que inculcado, é que a Arena nos solicitou ali a distância dos equipamentos, quando estivéssemos manobrando as carros, mas o próprio drone da Arena não faz isso não, a gente acompanha nas imagens, o drone passa por dentro das estruturas, então, se for a regra da segurança somente para a gente, a regra então não vale não, nós vamos seguir aqui, pelo menos até onde der, né, mostrando tudo que for importante, se for uma regra somente para cercear o trabalho, aí não faz sentido não, aí é uma, quase que uma, a preocupação da segurança só valer para os externos, então, a preocupação não é com a segurança, é com quem está gerando as imagens, então, vamos continuar por aqui, ó, aqui nos prédios 9 e 10, 9 é esse aqui, ó, do cantinho, aqui treinamos o prédio 6, e o pessoal tem pedido, hoje à tarde, sem falta, farei, vou vir mais cedo hoje à tarde, farei o vídeo explicando a nomenclatura dos prédios aqui, o pessoal tem pedido bastante, eu vou falar no nome dos prédios, o pessoal fala que fica perdido, sem saber do que se trata, né, eu vou explicar para vocês, ali no meio parece que são lajes, ó, alveolares sendo colocadas por ali, é um bonito, até um cinzão bem bonito, lembrando a McLaren ainda, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, da Fórmula 1, ali ainda tem peças, o guindaste de esteira, está por aqui ainda, não houve operando, tem outro guindaste por aqui, agora vão espalhar, vão dar uma, molhada por aqui, e aqui embaixo, estão retirando a terra aqui, do que era o antigo morrinho artilheiro, né, o morrinho está acabando, agora, vão fazer aquela irrigação lá, será que vale a pena tentar ir por trás aqui, sem que ele me molhe, vou ficar aqui de cima, ele não vai trazer nessa altura, mas ali já tem lança passando, então já fica mais difícil, a gente mostra, dá uma imagem bacana, já fiz isso lá no começo do canal, vim aqui, na traseira do caminhão pipa, mas hoje é bem mais difícil, lá só tínhamos, não tinha nenhuma estrutura acima do solo ainda, então a gente sabia, se estivesse voando, só poderia bater nas aves, não tinha nada acima do solo, era mais tranquilo, então, aqui tem mais uma coisa passando por aqui, banheiros químicos, me parece, então os trabalhos aqui nos prédios 9 e 10, também tem avançado bastante, apesar de a gente ter mostrado um pouco menos, o pessoal fica muito interessado nos outros prédios, a grua 2 está virada para a Vexpress, dá para a gente, lançar por aqui, esqueci de colocar o celular no modo avião, aqui está pipocando mensagem, aqui também, deixa eu só colocar no modo avião aqui, aí, prontinho, já colocaram vigas aqui, várias vigas jacaré na parte de cima, também tem estrutura ali de metal, que vai ser parte dos reservatórios de água, e semana passada começaram a instalação das lajes, que estão um pouco mais à frente ali, e daqui a pouco a gente deve começar a acompanhar a evolução dessa área também, já tivemos o início da concretagem das lajes, confirmar a grua aqui, grua apontada para lá, já tivemos o início da concretagem das lajes, não perde o oito, mostrei em um dos vídeos de hoje, um vídeo mais cedo, acho que foi o segundo vídeo do dia, daqui a pouco vamos começar a concretar aqui também, porque as lajes, principalmente das rampas, já vão avançando, apesar de que as primeiras lajes para serem colocadas estão chegando agora, tem um caminhão ali bem no interior dos pilares, eles devem demorar um pouquinho ainda para iniciar a montagem, a montagem deve começar agora, está chegando a plataforma por ali, se movimentando com o pessoal preso nela, dá medo né, eu olho um negócio desse, eu ficaria, ele vai quicando ali na gaiolinha, a plataforma se mexendo, mas deve ser um negócio bacana, vou tentar até o final dessa obra, um dia tentar pilotar uma plataforma daquela né, eu tenho preparado uma série de materiais aqui, mas está difícil a autorização, as empresas, de certa forma eu fico com receio né, eu já busquei, com algumas empresas de aluguel de plataforma, para a gente fazer um vídeo mostrando como funciona, tentar operar ela um pouquinho lá, mas elas ficam com medo de alguma retaliação da própria arena né, então eu não entendo, a gente poderia trabalhar em parceria, fica aí, meia parte aí dos, desse processo, então pessoal, atualizando aqui o montinho artilheiro, os prédios 9 e 10 estão sendo concluídos por aqui, agora no cabeceiro, vamos distribuir a cal, já mostrei um pouco mais cedo aqui, essa área sendo gradeada, parece que está chegando mais cal por ali, os sacos vão ser distribuídos aqui no terreno, para continuidade aqui nessa área, deixa eu atravessar, para o outro lado, e daqui a pouco devem começar também as atividades aqui no estacionamento, então esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje, se gostaram, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até o próximo voo, e até o próximo voo,